Ha ha ha, é o rudo porra Ha 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 ha, é o rudo mané, mané Bota a cara, cuzão Ha ha ha, ha 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 Tem jeito não, porra, não tem jeito É aqui, é aqui mesmo, caralho Pega aí, pega aí, tem um canal favela do rudo porra Só pega aí, pega aí que melhores aí Vai dá sim, vai dar a xereca pro bojo do rudo Que é da quadrilha do Odair Vai dá sim, vai dar a vocida pro bojo do rudo Que é da tropa do titi Vai dá sim, vai dá sim Vai dar a xereca pro bojo do rudo Que é da tropa do titi Vai dá sim, tem caro não Vai dar a vocida pro bojo do rudo Que é da tropa do macarrão Vai dar sim, tem caô não Vai dar xereca por bonde do rodo Que é da tropa do macarrão O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, favela do rodo Tá doida pra dar buceta, mas vai ficar de caôzinho Tá doida pra dar xereca, mas vai ficar de caôzinho Vai dar sim, vai dar sim Vai dar a buceta pro bonde do rodo Que é da quadrilha do rodo Vai dar sim, vai dar sim Vai dar xereca por bonde do rodo Que é da quadrilha do rodo Foi o jereca que falou Foi o jereca que falou Foi o jereca que falou Aqui no bari do prédio O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, favela do rodo Aqui no bari do prédio Meu rubelo fez mais uma pras meninas safadinhas Foi lá no sexo, só colocou calcinha bonitinha Pra deixar nós mais instigado Olha só o que ela faz Taca, buceta, buceta no pool Tudo isso pode chegar O Nago Trâmulo, Nago Trâmulo Tudo isso pode chegar O piano, o piano Deixa nós mais instigando Olha só o que ela faz, ela fica de quatro Bota a mão no joelho, ela olha pra trás Ah, assim é demais, vai, assim é demais, vai, assim é demais Oi, o Jere que falou, aqui no barilho do Pé Oi, o Jere que falou, aqui no barilho do Pé Eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia Aqui no barilho do Pé É aqui, é aqui mesmo, pega aí, pega aí Só pega aí, ó, pega as melhores aí, ó Olha só, tu não se acanha, essa é a tropa dos Pé Saudade do nego drama Só quem tá muito bolado, cheio de ódio, levanta a mão aí, levanta a mão Que saudade, que saudade E aí, e aí Lungremar Vai fazer falta pra nós É meu棒 Enlighto Blue Da relíquia do GE Olha, eu não tô brincando É meu abandonadinho O melhor da favela tá aqui, cara Esse é o canal Favela do Roubo E aí Lungremar É o ponte do roubo Quem chegou E como eu lembro é foda, eu fico tipo assim, saudade nego drama, saudade cabeludo, saudade do Zequinha, saudade do gerê, saudade do filho, o favela Do Roto, coalha preta, faxa preta do titias o Melhor da Favela ta aqui cara, esse é o Cadam, favela Do Roto. Ó que recom que não se bora um bico é muito bom ser rico, É muito bom ser rico, vários aegos, várias pistolas, várias granadas e barulhinho O copo que te arrepenta e a novinha se arrecanha O tio tio caiu de nen, arrependo nessa arrecanha Para de ter deu SP, arrependo nessa arrecanha Leobarão é uma notagem, arrependo nessa arrecanha O Chico deu da VK, arrependo nessa arrecanha Vai amor, bota, 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 bota amor E por amor, vai amor, tem amor Bota amor, empurra amor, vai amor, tem amor Bota amor, empurra amor Pelos acertos do gordo encontrei meu mano Tchutchuka tava aportando seu jebu O Tidem que falou que a chapa vai perder Pronto mano, Léo Calgão e o mano ST Elas saiu na boca da boca do copinho É aqui, é aqui mesmo Pega aí, pega aí Seu canal problema do gordo Só pega aí, pega as melhores aí Um gordo melhor que Paris Mas tá daquele jeitinho As faça, as faça, as faça preta As faça preta, as faça preta As faça preta do Tidia Vai amor, bota, 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 bota Bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor Bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor Bota amor, empurra amor Aqui tem batatá, aqui tem batatinha Faça feita, faça feita, faça feita Faça feita, faça feita, faça feita Faça feita, faça feita Oi, nós não fica em serviço, por isso nós é o bicho Esse é o meu mano, o Enderwack, o nosso moleque bandido E passa aqui na marcola, de AK atravessado Quando o DJ toca aquela, ele bota o bico pro alto Aqui na macola quando você escuta Bá, tutu, bá Calma morador, que tá se assustando É o AK doendo que no rodo tá cantando Calma morador, que tá se assustando É o AK doendo que no rodo tá cantando E o AKzão doendo vai tá cuspindo um fio Tem jeito não, porra, não tem jeito É aqui, é aqui mesmo Calma morador, que tá se assustando É o AK doendo que no rodo tá cantando Calma morador, que tá se assustando É o AK doendo que no rodo tá cantando Aqui é o modo, é o modo, é o modo Eu não tô à toa, eu não tô à toa Quem sabe na macola é a palma moradora Os alemão feita, feita pra caralho, porra Porra, porra, porra Oi, nós não brinca em serviço, por isso nós é o bicho Esse é o meu mano, eu é criminoso, moleque bandido E passa aqui na Marcola, de AK atravessado Quando o DJ toca aqui, é melhor da favela, tá aqui, caralho Esse é o canal, favela do rodo Onde que funda a portaria, muita cachorrada Na Campa da Marcola, é a tropa da praça O meu mano, Timem, junto com o mano, tio de cá Vou voltar com a piroca, aonde? A pinga da puta, o mano, cara de medo Vai tacar nessa novinha, junto com o mano, tiozinho E o meu mano, coxinha, é a palata da favela Esse é o favela do rodo, seu doidão O meu mano, Calombada, o Batone, o Emita O meu mano, Neném, vai tacar no Tocuzinho Junto com o meu mano, Algaida, o Emita e a Vatazim E o meu mano, Chorek, eu não posso me esquecer Essa é a tropa da praça que te bota pra fuder Essa é a boneca e foda Não tem jeito não, porra, não tem jeito É aqui, é aqui mesmo, caralho Pega aí, pega aí, seu canal, favela do rodo, porra Só pega aí, pega as melhores aí Olha a bota novinha pra fuder Olha a bota novinha pra fuder Olha a bota novinha pra acertar na pica Vem de longe, direto com o rodo A patroa do de trinta O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, favela do rodo Mano, na gente pega na rama E ela vai querer de novo Quem vai te comer de pato É meu mano, Júnior Volto Vem da puta que pariu Direto com o rodo, vai reta na pica Dá pra tropa, dá pra tropa Dá pra tropa, a patroa do de trinta Dá pra tropa, dá pra tropa Dá pra tropa, a patroa do de trinta Tu vai sentar, na minha pira quer Vai gostosa, é Tu vai sentar, na minha pira quer Vai gostosa, é Senta assim, senta assim, senta assim Senta, senta na pica Senta, 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 senta Senta na pica Dá pra tropa, dá pra tropa Dá pra tropa, não tem jeito não Dá pra tropa, não tem jeito É aqui, é aqui mesmo, caralho Pega aí, ó, pega aí, ó Só na alfavela do rodo, porra Só pega aí, ó, pega as melhores aí, ó É na intenção dos caras, brabo, olha o que faz a novinha Vem aqui pro rodo, t-shirt e sem calcinha Vem aqui pro rodo, t-shirt e sem calcinha Doida pra ir pro a Fatima, como uma chelhão O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, favela do rodo Você se troca, de lança e covão Vem pro bar e da macola, cheio de maldade e piranha Dá pro mano, fobe, pagaia, comprão e lança Dá pro júnior, foco, pagaia, comprão e lança Vem dar pro piano, fa ganha, comprão e lança Dá pro filipim, fa ganha, comprão e lança Foi no baile que eu me apaixonei Eu não vi o que eu libero Você é a favela do rodo, seu doidão Vai liberar, vai liberar, vai liberar Eu não vi o cozinho acereta Vai liberar, vai liberar Eu não vi o cozinho acereta Ela quer o mano, pode Ela quer o piano Ela quer o filipim Ela quer o juro pouco Tem jeito não, porra Tem jeito, é aqui, é aqui mesmo Pega aí, pega aí, pega aí, seu canal favela do rodo, porra Só pega aí, pega as melhores aí, ó É na intenção dos charabra, pro olho que faz a novinha Venha, venha aqui pro rodo de shortinho e sem calcinha Venha, venha aqui pro rodo de shortinho e sem calcinha Ela vem de longe pra fuder até de manhã Vai dar pro 19, pro Biano e pro Cauã Oi, aqui na Marcola, se ela vem de BRT O meu mano, tchutchu caiu de neve, vão te comer O meu mano, rosquinha, bota pra sentar na varra Vem jogar buceta pro Sandrinho, Pedro Bala Oi, o meu mano, pete a sutiã O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, favela do rodo Ela vem de longe na intenção dos irmãozinhos Puta que pariu, ver bacanau com o Norto de Gozando a cara dela pra confirmar sucessagem E pra ganhar moral piranha, vai morar de taxa Isso é a favela do rodo, seu doidão O meu mano me mandou dizer Novinha, rosquinha, quer te comer Novinha, piando, quer te comer Novinha, Pedro, fala que é fogueira Meus amigos, eu te cravo, eu vou prazer de preto Os amigos, eu te cravo, eu vou prazer de preto Será que eu posso levantar a varra Tem jeito não, porra, não tem jeito É aqui, é aqui mesmo, cara Pega aí, pega aí, ó Meu canal, favela do rodo, porra Só pega aí, ó Pega as melhores aí, ó Caralho, os pau no cu falou que eu tava com o peixe vazio Logo eu, Tiago Silvestre Com peixe e sonho de lançamento O meu mano me mandou rosquinha, bota pra sentar na varra Vem jogar buceta com o Sandrinho, Pedro, fala Oi, o meu mano, reteço de come, que jeitinho Vai mamar piranha, o papo saiu de um sim Ela é o meu gerente, mas eu sou dos irmãozinhos Puta aqui pra eu, vem jogar buceta com o meu gerente O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, favela do rodo Cara de dê, cara de dê, cara de dê, é o patrão É o patrão, é o patrão O bode vai te pegar firme Vai escangalhar isso que tu chamar de treca Tá duvidando, mulher? Nós vareta, 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 vareta Bota a cara aqui no roto, que eu vou te dar o papo reto Tente aplicar de meiota, é o mano braço de ferro Alemão, filha da puta, vai tomar sua rajatão Tem jeito não, porra, não tem jeito, é aqui, é aqui mesmo, caralho Pega aí, pega aí, seu canão é a favela do rodo, porra Só pega aí, pega as melhores aí O caguinho é o gerente O caguinho é o gerente Cara de teto, é o patrão É o patrão, é o patrão É, tudo doido, tudo doido Pega pra ver O melhor da favela daqui, caralho Esse é o patrão, favela do rodo Os amigos na marcola, que troca, aplica sem medo É o Tchutchu que é o Tinei, Pedro Baile, o cara de dedo Que passa lá na colina, a trita tá no tripeira Maurício e o Léo Barrão, saudade do da mulher Lá nos prédios, pep e leite Vejo o Tchutchu, o Kunati, o Tchucin, o Juninho e meu mano Renati Lá na praça o Calombada, o Mocó que te derruba É fia e a vaca de Dica É a favela do rodo, seu doidão E se tu não conhecer Quando invadir essa porra aí que você vê Cê vê, cê vê Quando nós invadir essa porra aí Tá tudo, 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 tudo Pois cê vê, cê vê Essa é a troca do DJ, tem tudo, não tem jeito É aqui, é aqui mesmo Pega aí, pega aí Seu canal favela do rodo, porra Só pega aí, pega as melhores aí Pagou na base no setor, ou no peco do amor Ela perdeu a vingidade com os cara que é do caô Ela ficou embrasada, doida pra dar bucetinha Gente de escavazor, foi meu mano Roderinha Mosquinha comeu também Coentro foi meu peru O DG do Pantanal e comeu mano Pitbull O Iki também pegou E te tacou na piroca Oi, tu perdeu cabaça aqui pra tropa da macola Oi, tu perdeu cabaça aqui pra tropa da macola O melhor da favela tá aqui, cara Esse é o canal, favela do rodo Oi, tu perdeu cabaça aqui pra tropa da macola Oi, tu perdeu cabaça aqui pra tropa da macola Novinha safadinha, deixa eu te falar Eu comi tua amiguinha porque tu não quis me dar Tá com fogo na, tá com fogo na buceta Tá com fogo na, tá com fogo na buceta Fazou na frente do envolvido do cara Se a favela do rodo, seu doidão Com novinha de 14 vai fuder com o mano show Com o DG do Pantanal Com o Rosquinha, com o Iguim Com o Batioc e o Mano Pose Com o Zaza e o Alanzim Pedro, o Bala e o Lourinho Com o Sandrinho, mano E deu o que tu vai querer de novo Vai fuder com a tropa toda Vai ficar até de manhã Tem jeito não, porra, não tem jeito É aqui, é aqui mesmo, caralho Pega aí, pega aí, seu canal favela do rodo, porra Só pega aí, pega as melhores aí Putaria toda hora, é putaria Com a tropa da Marcola, eu falei, falei Eu falei, falei, piranha vem desse jeito No baile do rodo, quem toca é o DJ Diego Eu falei, 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 falei Piranha vem desse jeito No baile do rodo, quem toca é o DJ Diego Eu falei, falei, putaria Hoje essa aqui que eu tô cantando É do meu parceiro, porra É putaria, é putaria O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal da favela do rodo Putaria, é putaria toda hora É putaria Com a tropa da Marcola, eu falei, falei Eu falei, falei Piranha vem desse jeito No baile do rodo, quem toca é o DJ Diego Eu falei, falei Porque os cria vivem assim, os moleque vivem assim De treta em treta Isso é favela do rodo, seu doidão Tem jeito não, porra, não tem jeito É aqui, é aqui mesmo, cara Pega aí, pega aí, pega aí Isso é o canal favela do rodo, porra Só pega aí, pega as melhores aí Com o Rosquinha, com o Iguim Com o Batioc e o Mano Pose Com o Zaza e o Alanzim Pedro, o Bala e o Lourinho Com o Sandrinho, mano E deu o que tu vai querer de novo Vai fuder com a tropa toda Vai ficar até de manhã Tu vai virar até vã Aqui dos caras do rodo É putaria É putaria toda hora É putaria Com a tropa da maconha É putaria As menina da quebrada Fico emocionada Onda, onda da bala Deu papo de bandido Logo entrou na mente fraca Vai trazer ela pra bala O melhor da favela tá aqui, cara Esse é o canal Favela do rodo Ela blu e se ela quer se entorpecer Elas, elas aprontam Deixa ela, deixa ela no clima Na onda da maconha Do lança e da barbinha Bija, bija, bafora Para entrar no mundo Do dinheiro fácil Comentar com as amigas Iludida pra caralho Oi, aqui na marcola Os caras perdoa não Hoje tenta pra caralho Ela já vem na internet Mas com a fuga do seu doidão E nem quer nada disso Caiu na ilusão Do tio tio cá que é bandido Caiu na ilusão Do tio nem que é bandido Caiu na ilusão Cara de dedo que é bandido O melhor da favela tá aqui, cara Esse é o canal Favela do rodo O melhor da favela tá aqui, cara Esse é o canal Favela do rodo Júlio aqui com tesão E a mina cheia de vontade Começou um caosinho Lá na preta no escurinho Ele me pegou de jeito E eu só gritava assim Me fogue, me saca, vara Me fogue, me saca, vara Vai, DJ Bronze Baixar, fica na minha cara E eu pediu Baixar, fica na minha cara E eu pedi, vai, DJ Diego Baixar, fica na minha cara Essa favela do rodo Seu doidão Vai trobar na forma Que eu liberei Vai liberar Vai liberar Liberar do caixote O cozinho é xereta O melhor da favela tá aqui, cara Esse é o canal Favela do rodo Tem jeito não, porra, tem jeito, é aqui, é aqui mesmo, cara Pega aí, ó, pega aí, ó, tem um canal favela do mundo, porra Só pega aí, ó, pega as melhores aí, ó Tretem treta, comendo boceta Tretem treta, estourando boceta Tretem treta, comendo boceta Olha a novinha sentando no pau, olha a novinha quicando no pau Sai com a tropa do rodo, novinha, tu faça mal Sai com a tropa do rodo, novinha, tu faça mal A tiranha quer fuder, o melhor da favela tá aqui, cara Roda a marcola, paga, você faça os cria Roda a marcola, paga, você faça os cria Olha no rodo a novinha Tretem treta Tá sentando na pica Tá sentando na pica Tá sentando na pica Tá sentando na pica, na pica, na pica, na pica dos cria Tá sentando na pica Tá sentando na pica Tá sentando na pica, na pica, na pica, na pica dos cria Tretem treta Seu pavela no rodo, seu doidão Tretem treta O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, favela do rodo Tem jeito não, porra, não tem jeito É aqui, é aqui mesmo, caralho Pega aí, pega aí, ó Esse é o canal, favela do rodo, porra Só pega aí, ó, pega as melhores aí, ó É o rodelinho, é o rodelinho Chupa, gula, poçalinho, poçalinho Chupa, gula, poçalinho, poçalinho Bebiranha dá pra topa que tu nunca passa fome Bebiranha dá pra topa que tu nunca passa fome Ele te come, te come, te come, te come, depois liga fora É o rodelinho, é o rodelinho Ele te come, ele te come, ele te come, ele te come, te come, te come, te come O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, favela do rodo Então nove, então nove, chegou a tua vez Então nove, então nove, chegou a tua vez Pode com um, pode com dois Ou então pode com três Pode com quatro, pode com cinco Ou então pode com cinco Pode, pode com o Jolinho-Coco Pode com o Orochinha Pode com o Manoel Pode com o Mano Bob Pode com o Manoinguinho Vai fodendo, vai fodendo, vai fodendo, gostazinha Se a favela do rodo, seu doidão Vai fodendo, vai fodendo, vai fodendo, gostazinha Eu quero, eu quero o fudo e contra-se Eu quero o fudo e contra-se O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, favela do rodo Não tem jeito não, não tem jeito, é aqui, é aqui mesmo, caralho Pega aí, pega aí, seu canal favela do rosto, só pega aí, pega as melhores aí Pode, pode pra caralho Corre, 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 corre Pode, pode com o Jone e o Coco, pode com o Rogério, pode com o Manoel, pode com o Manoel, pode com o Manoel Bob Vai fodendo, vai fodendo, vai fodendo, basta sem O melhor da favela tá aqui, esse é o canal, favela do rosto E eu pide, E-Bloze, Reisinho e Diego, esses são os originais do baile Se tiver outro, com o nome do Ludo no final, isso aí é cóper As cara que toca no baile, as cara que banda na zona oeste E-Bloze, moleque brabo, Ludo ganha com atenção Reisinho, E-Diego, tropa da Marcola E a barata da zona oeste, que banda da Rio de Janeiro O melhor da favela tá aqui, cara Esse é o canal, favela do rodo Tem jeito não, não tem jeito É aqui, é aqui mesmo, cara Pega aí, pega aí Seu canal, favela do rodo, tio Só pega aí, pega os melhores aí Sim, sim, no ano, pra sentar na piroca Ela vem aqui surrudo, toda gostosa Sim, sim, no ano, pra sentar Oi, pra sentar na piroca, pra sentar Pra sentar na piroca, oi, pra sentar Pra sentar na piroca, cara de dedo e o caguinho Ela ensarra no meio, ó, tá vendo o show e o rodelinho Ela ensarra na pistola, o rosquinho, o júnior, o coco Ela ensarra no meio, ó, e o gás fácil, o júnior, o pelga Com o pentão que elas adoram E o bob da marcola Sarra na pistola, o melhor da favela, tá que ficar Esse é o canal, favela do rodo Ela ensarra no meio, ó, tá vendo o guinho, o sandrinho Sarra no meio, ó, tá derrubando o pedro, bala Ela ensarra no meio, ó, tá vendo o sarra, 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 sarra Que o jantoso a placa, quando sarra em mim Com o log de rachada Toda gorda gostosa Se insinuando pra sentar Foi pra sentar na piroca Esse é a favela do rodo, seu doidão Foi pra sentar Pra sentar na piroca Na piroca Sentar O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, favela do rodo Tem jeito não, não tem jeito É aqui, é aqui mesmo Pega aí, ó, pega aí Não deixa que eu vou sentar O canal, favela do rodo Só pega aí, ó, pega as melhores aí, ó Se machucar Larga, deslaga, sei idiota Elas senta dando cambalhota Chupa só a cabecinha, cuidado novinha que isso entorta Sou a MC, tá aí com o meu bonde, vem quem pode Se tá com isso mole, vem aqui que nós te fode Tá boladão, as minas do rodo resolve Tá boladão, as minas do Antares resolve Te faz uma massagem, te pago o Spring Love Te faz uma massagem, te pago o Spring Love O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, favela do rodo Saudade do caralho, do meu mano babalu Que era fechadão com o Wendell, cara dedo nervoso Fechadão com o Bob e com o meu mano Júnior Poco Aqui o ritmo é louco, a moral falo pra tua Que saudade, que saudade, saudade do babalu Que saudade, que saudade, saudade do babalu Se é a favela do rodo, seu doidão Se é a favela do rodo, seu doidão Oi, mas vim por não tá ligado Eu vou mandar pra tua Saudade do caralho, do meu mano babalu O melhor da favela tá aqui, caralho O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, favela do rodo Aqui o ritmo é louco, a moral falo pra tua Que saudade, que saudade, que saudade do babalu Que saudade, que saudade do babalu Que saudade, que saudade do babalu Esse é o canal, favela do rodo, caralho Só pega aí, pega as melhores aí, tá ligado Mas tem jeito, mas tá frio e vai ficar até o final Não tem jeito não, não tem jeito não Tem bala ao Tiago Silvestre, que os alemão feita Feita pra caralho, porra Só que o que é saudade de algum irmão, ele vai gritar fender Quem tem saudade de algum irmão aí, família? Grita fender Ai que, ai que, ai que, salvante Ai que, ai que, salvante Ai que, ai que, salvante Tá pra foda pra caralho, boladão, tô tipo assim Agora muita saudade, nossa saudade O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, favela do rodo Papadama, é pra babalu Quem mandou te avisar Agora muita saudade, agora muita saudade Nosso mano, eu não sei Agora muita saudade, nosso mano Papadama, mas quem, mas quem fez isso com certeza vai pagar Porque no rodo tá aí, cadê a nós que tá? Mas quem fez isso com certeza vai pagar Porque no rodo tá aí, cadê a nós que tá? Essa favela é do rodo, seu doidão Tem pra ir pra macola, piranha, aquele de tacão sem medo Quem te virou, que é o tiném Eu mando cara de dedo na macola O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, favela do rodo Tem jeito não, porra, não tem jeito É aqui, é aqui mesmo, cara Pega aí, pega aí, ó Esse é o canal, favela do rodo, porra Só pega aí, ó Pega as melhores aí, ó Aí, eu vou te clonar Aí, eu vou te clonar Eu boto nele, eu só pô nele Eu boto na buceta nele Eu boto nele, eu só fico nele, eu boto na bucetadela É tropa, é tropa, é tropa, é tropa da Marmola O tio tio caiu de bem, bota tudo bem gostoso O tio tio cara de medo, bota tudo bem gostoso O melhor da Vlavela tá aqui cara, esse é o canal Papela do rodo Seu papela do rodo, seu doidão E o nariz e o rodo, essa é a conexão O meu mano semente e o mano Andrezinho Que vou te tacar piroca na buceta e no cozin O melhor da Vlavela tá aqui cara, esse é o canal Favela do rodo, tem jeito não porra, não tem jeito É aqui, é aqui mesmo caralho, pega aí ó, pega aí ó Seu canal Favela do rodo porra, só pega aí ó, pega as melhores aí ó Ela quer piroca, ela quer piroca na caralho E o assunto é putaria, Andrezinho tá nervoso Nós sai do Antares pra comer shotar no rodo Nós sai do Antares pra comer shotar Mas que o assunto é putaria, semente que é sucessagem Nós sai do rodo pra comer shotar no Antares Nós sai do rodo pra comer shotar no Antares O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, Favela do Ouro Top, top, carrabeta, desce com a rabeta Joga o bucetão, por menor que é faixa preta Top, carrabeta, desce com a rabeta Joga o bucetão, por menor que é faixa preta Operado, taquesão, operado, taquesão Antares e o rodo, essa é a coisa que são Operado, taquesão, operado, taquesão Antares e o rodo, essa é a coisa que são O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, Favela do Ouro Tem jeito não, pô, não tem jeito É aqui, é aqui mesmo, caralho Pega aí, ó, pega aí, ó Aqui no Vale da Marmola, dupla da putaria Vai dar mais rosca e com o mano rodelinha Oi vai ficar de quatro, oi vai tomar peru Oi vai tomar na chota, oi vai tomar no cu Viu os caras na marmola, ficou toda molhadinha E a putaria vai ter putaria Que a putaria vai ter putaria Tu vai foder com rosguinha e com o meu mano rodelinha É putaria, vai ter putaria Tu vai foder com rosguinha e com o meu mano rodelinha É putaria, é putaria toda hora Putaria, com a tropa da macola Putaria, é, putaria O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, favela do rodo Eu falei, falei, nove e hoje é putaria Vem aqui pra macola, dá pro meu mano rosquinho Eu falei, falei, nove é putaria Vem aqui pra macola, dá pro mano rodo É minha putaria, é, putaria Toda hora é putaria Com a tropa da macola eu falei, falei Esse é a favela do rodo, seu doidão Oi, memória dos irmãos aqui da quadrilha do rodo Pode vir, tá? Você tá no rodo, tá? É rodo, porra Oi, memória dos irmãos aqui da quadrilha do rodo A casão do tiném, sala pareta de fogo A casão do tiném, sala pareta de fogo A casão do tiném, sala pareta de fogo Pega aí, pega aí, pega aí, seu canal favela do rodo Dessa quadrilha que ninguém se mete O de um cinho cabeludo Senhora, nós é nós que tá Essa é a família aqui do rodo Patatia, o patatá Que saudade dos irmãos O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, favela do rodo A casão do tiném, sala pareta de fogo A casão do tiném, sala pareta de fogo Ai, se tu tentar, pode escrever vai Oi, memória dos irmãos aqui da quadrilha do rodo Seu favela do rodo, seu doidão O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, favela do rodo Tem jeito não, não tem jeito É aqui, é aqui mesmo, cara Pega aí, pega aí, seu canal favela do rodo Só pega aí, pega aí, seu bagunça Cê tá com o peru, paletone ou pedro bala Cê tá com o peru, cê tá com o peru Cê tá com o peru Boca do cano, tá buceta, te deixa cheio de tesão Fica de quatro, empina a porra, olha pra trás de mano Fauna, fauna, buceta, fauna, buceta Fauna, fauna, buceta, tudo lá dentro 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 Causada no YouTube, causada na porra da página Briga na porta do colégio Tá quebrando Aqui, tudo por causa dele Tiago Silvestre, capapá Pela do rodo, biranhão E antes de ser que elas gostam Vem pra tropa do coroa Esse é o fonde da mar Que o meu mano tchu-tchuca Cê tá com o peru Que o meu mano rosquinha Cê tá com o peru Rodelinha e o bagunça Cê tá com o peru Paletone ou Pedro Bala Cê tá com o peru Cê tá com o peru Cê tá com o peru Cê é a favela do rodo Cê é o doidão A tropa do marcolão Quem mandou pra tua menina A tropa do marcolão Quem mandou pra tua menina O pozer tá te chamando O melhor da favela tá aqui, cara Esse é o canal Favela do rodo A galinha tá te chamando Tem jeito não, pô Não tem jeito É aqui, é aqui mesmo, cara Pega aí, ó Pega aí, ó Vai, desce, desce Só pega aí, ó Pega as melhores aí, ó Em cima da pica Sementinha tá te chamando O alguém tá te chamando O Valmir tá te chamando Tá te chamando Olha pra trás Olha pra trás Vai, sensualiza Olha pra trás Olha pra trás Vai, sensualiza Vai, desce, desce Em cima da pica Vai, sobe, sobe Em cima da pica Desce na pica Sobe na top O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal Favela do rodo A tropa do marcolão Quem mandou pra tua menina A tropa do marcolão Quem mandou pra tua menina O pose tá te chamando O Valmir tá te chamando Aqui na marcolão É meu mano Rodeli É meu mano Rosquinha Saudade do paizão Tchucca, tá ligado? Saudade do paizão Tchucca Aqui na marcolá Brabo no troca-pica-ra O cara era foda Fechado sem neurose Com meu mano Rodeli O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal Favela do rodo Mano, eu tô por latão Que saudade, que saudade Que saudade do paizão É aqui mesmo, cara Pega aí, pega aí Seu canal favela do rodo, porra Só pega aí, pega as melhores aí Do paizão Tchucca Do paizão Tchucca O cara era pra Mener tava criatura Fazer falta pra nós Fazer falta pra nós Fazer falta pra nós Quem fez isso com certeza Vai pagar, vai pagar, vai pagar Mano, mano Rodeli Já tá cheio de ódio Vai ficar um amigo Cheio de sangue nos olhos Eu mando rosquinha Já tá cheio de ódio Vai ficar um amigo Cheio de sangue nos olhos Esse eu dedico A todos os amigos que se foram No cumprimento do TV O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal favela do rodo Esse é o canal favela do rodo Só pega aí, ó Só pega aí, ó Pega as melhores aí, ó Toma piroca, toma na jota Toma piroca Piranha vem de fora Pra fuder aqui na Marcola E toma na jota Toma piroca E toma na jota Toma piroca Piranha vem de fora Pra fuder aqui na Marcola Tá... O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal do Favela do Ouro O tineio com tchutchuca, brota a chota na marcola Que hoje aqui não tem arrego, vai fuder, vai fuder Com mano cara de dedo, brota a chota na marcola Seu favela do rodo, seu doidão Vem com a chota, encaixa ela na minha piroca O melhor da favela tá aqui caralho Esse é o canal Favela do Ouro Tem jeito não, não tem jeito, é aqui, é aqui mesmo caralho Pega aí ó, pega aí ó Seu canal Favela do Ouro Só pega aí ó, pega as melhores aí ó Seu cara de cabelo no beco, vou rapar a sua virgidade Pode caralho, rolando a paisagem Brota a chota, brota a chota, brota a chota na marcola Brota a chota, brota a chota, brota a chota na marcola Brota a chota, brota a chota na marcola O melhor da favela tá aqui caralho Esse é o canal Favela do Ouro De ferro é o cheque da marcola Cheio de mulher, junto com o Manoel Doge Se te pegar novinha, hoje eles vão te comer O Tchutchu caiu de nem, que volta o perotá Te trata com bombeira, enquanto tu pensa em casar Então ainda não sabe, esse é os caras do Ouro Caralho, os pau no cu, fala com bombeira, com o peito vazio Logo ou, esse é o Favela do Ouro Seu dois a O Tchutchu caiu de nem, é pica na emocionada O mano, o bração de velho, é pica na emocionada O meu Manoel Doge, é pica na emocionada O melhor da favela tá aqui caralho Esse é o canal Favela do Ouro Tem jeito não, não tem jeito É aqui, é aqui mesmo caralho Pega aí, pega aí Seu canal Favela do Ouro Só pega aí, pega as melhores aí Rota, rota, o bico, pua Raja tão de remetente Avisa nessa porra, a pedido do semente Oi, vê se me escuta, vê se me escuta Canto a liberdade do meu Mano Duca Vê se me escuta, vê se me escuta Canto a liberdade do meu Mano Duca O treco semente que falou Quero vencer, invadir Ducatai Ducatai O melhor da favela tá aqui caralho Esse é o canal Favela do Ouro Ducatai Por isso que eu canto Essa porra não é bagunça Por isso que eu canto E na praça não é bagunça Solta o botão Solta, volta o botão Ducatai Ducatai Por isso que eu canto E na praça não é bagunça É o Mano Duca É o Mano Duca De H ou de meiota Balado espelhado a puta É o Mano Duca Isso é favela do Ouro, seu doidão É perrocada na perranha O que vem lá de fora O melhor da favela tá aqui caralho O melhor da favela tá aqui caralho Esse é o canal Favela do Ouro Esse é o canal Favela do Ouro Esse é o canal Favela do Ouro Então vem Então vem Então vem Daquele jeito que o pai se amar Senta gostosa e toma a tapa da cara Só me olhou porque eu tava de rocada Aqui no baile tu se amar É perrocada na perranha É perrocada na perranha O que vem lá de fora O que vem lá de fora Não quer sair daqui Depois que vem pra Marcola Conheceu o Gabriel E o meu Mano Rosquinha Coendeu a cerola E se eu na putaria O melhor da favela tá aqui caralho Esse é o canal Favela do Ouro Tem jeito não Tem jeito É aqui É aqui mesmo caralho Pega aí Pega aí Esse é o canal Favela do Ouro Só pega aí Pega as melhores aí Brincadeira não E hoje o bonde sente falta Delis na comunidade Ai que dor no coração O Tchutchuka deixou saudade Saudade bate Olha isso me incomoda O melhor da favela tá aqui caralho Esse é o canal Favela do Ouro Olha o rodo todo chora Quando eu lembro do Tinei Olha o rodo todo chora Saudade bate Olha isso me incomoda Quando eu lembro dos amigos A favela toda chora Quando eu lembro dos amigos A favela toda chora Passava na Marcola A favela toda chora O melhor da favela tá aqui caralho O melhor da favela tá aqui caralho O que que fala aqui caralho Esse é o canal Favela do Ouro Rapaz eram lá Todo mundo no Brasil Soando marulando Olha eu vou te falar Que saudade do Tchutch Saudade do Tchutch Fazer falta pra nós 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 É aqui mesmo, caralho, pega aí, ó, pega aí, ó Só pega aí, ó, pega as melhores aí, ó O mano está na bola, que saudade Só vendei saudade dos amigos levando todo ponto aí, caralho Em memória dos irmãos, tá com a vinha do rosto O acasal do Tchutchumã Ele gostava quando topava essa aqui, ó Ela fumou, relaxou, ficou chafadona De dez De dez É a maconha A educa, porra, me fadalece O melhor da favela tá aqui, cara Esse é o canal de favela do rosto Putareia, cachorrada Putareia, cachorrada Vem, piraia, foda e tá rapaziada Vem, piraia, foda e tá rapaziada Que o Tchutchumã tá aí Tá foda, ô moleque, é pau Pode ver você, tia Pode ver você, tá Que o Tchutchumã Chegou, chegou Chegou naquele pique doidão Doidei pra fazer amor naquele pique doidão Seu favela do rosto, seu doidão Ele gostava quando topava essa aqui, ó Vem no baile do rosto e eles me deixam parada Eu vou dar de novo, só porque eu sou safada Vai te negar O melhor da favela tá aqui, cara Esse é o canal de favela do rosto Tem jeito não, pô Tem jeito É aqui, é aqui mesmo, cara Pega aí, ó Pega aí, ó Seu canal favela do rosto, porra Só pega aí, ó Pega as melhores aí, ó Chegou de piranhado lá Chegou de piranhado lá Chegou de piranhado lá Ele gostava quando topava essa aqui, ó Machi, machi Ficou doidone, não consegue nem falar Brotou no baile do rosto Dizendo que quer dançar Machi, vou Bailinha Vem aqui pro rosto Saí com a tropa todinha Machi, vou Bailinha Vem aqui pro rosto Saí com a tropa todinha O melhor da favela tá aqui, cara Esse é o canal favela do rosto Vem cá pro rosto E traz as amigas, ritmo é de potaria Na sua frente, velho, Bob E o meu mano, Rosquinha Meu mano, Júnior, Coco Que te pega e cai pra dentro O mano, capetinha De um tubo, meu mano, Wendel Oi, aqui na Marcola Te copro, balão e lança Mistura perfeita Se no meio tiver piranha Puta que pariu Seu favela do rosto Seu doidão Dá pro mano, Bob E pro meu mano, Rosquinha Puta que pariu Vem com as amiguinhas Dá pro mano, Wendel E pro meu mano, Capetinha O melhor da favela tá aqui, cara Esse é o canal favela do rosto E a mariputaria Não tem jeito não, pô Não tem jeito É aqui, é aqui mesmo, cara Pega aí, ó Pega aí, ó Seu canal favela do rosto, pô Só pega aí, ó Pega as melhores aí, ó Foi aqui na Marcola Ele só vem da novinha Ô perranha, chega a básica Que tu vai entrar na pica Ô perranha, chega a básica Que tu vai entrar na pica Ô mulher, sei que tá safada Que tá com a tesão novinha Sei que tá cretina Que tá com a tesão novinha O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal favela do rosto O DJ do rosto é só DJ descontrolado O DJ Diego, ele é descontrolado Não manda o DJ Blouse, ele é descontrolado O DJ ao vídeo, ele é descontrolado Cheiroso pra caralho Cheio de piranha do lado Cheiroso pra caralho Seu papel é do rosto, seu doidão O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal favela do rosto Não tem jeito não, porra Não tem jeito É aqui, é aqui mesmo, caralho Pega aí, pega aí, pega aí Seu canal favela do rosto, porra Só pega aí, pega as melhores aí Aquele fake moleque, aquele fake bandida Levou, levou, levou da perranha Pega a tampa da piscina Pega a tampa da piscina Pega a tampa da piscina Os caras não tem arrego Vai se der, fuder, fuder, fuder Com cara de medo Vai se der, fuder, fuder, fuder Com cara de medo Pega a tampa da piscina O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal favela do rosto Vai se der, fuder, fuder, fuder Com cara de medo Vai se der, fuder, fuder, fuder Com cara de medo Essa aqui é a travada de malvadão da Marcola Ferrou da putaria Seu favela do rosto Seu doidão Não conseguiu se controlar Joga o fucetão Vai passar sarrando no rosquinha malvadão Vai passar sarrando no júlio coco malvadão O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal favela do rosto No tri malvadão Não sei tu não Vai passar sarrando no frio É aqui É aqui É aqui mesmo Vai passar sarrando no júlio coco malvadão Pega a tampa da piscina malvadão Não conseguiu se der, fuder, 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 fuder Não conseguiu se det, fuder, fuder, fuder Joga o fucetão Vai passar sarrando no júlio coco malvadão Já que o bagulho é putaria Já que o bagulho é putaria Ritmo novo pra toda novinha Que tá assanhadinha, vai que ela deixa, ela gosta, isso deixa ela excitada Chega pertinho dela e manda essa parada, e manda essa parada Encosta nela e sarra, encosta nela e sarra, sarra, sarra essa parada Encosta nela e sarra, encosta nela e sarra, sarra, sarra essa parada Pois veio o show e o rodelinho, elas sarra no meio, a trampa de dedo, o gaquinho Ela e sarra no meio, a tarra, o rosquinha, o júnior, o coco Elas sarra no meio, viu o gasparzinho, o júnior, o pelga, por tentão que elas atoram A vistor, a ferola e o mochila, vem jogando na xota, veio o zaza e o dg Elas tá sarra no meio, a tarra, veio o bob da marcola Sarra na pistola, veio o endo e o ronaldinho Elas vem jogando na xota, veio o piano e o babalu Ela é sarra no meio, tá virguinho, sandrinho Sarra no meio, tá virgulho, tá virgulho Você é favela do rosto, seu doidão Putaria na favela, novinha, tu nunca viu Na pistola tu encosta, depois sarra no fuzil Na pistola tu encosta, depois sarra no fuzil É putaria que elas querem, putaria Esse é o canal, favela do rosto Putaria Tem jeito não, não tem jeito É aqui mesmo, cara Pega aí, na piroca dos cria Vai passando a xerequinha Vai passando a xerequinha Vai passando a xerequinha Na piroca dos cria Isso aqui é trabalho de malvadão da Marcola Terror da putaria Não conseguiu se controlar Joga o bucetão Vai passar sman Vai passar sarrando no rosto No Rosquinha, malvadão Vai passar sman Vai passar sman No Junior, coco malvadão Não conseguiu se controlar Joga o bucetão Vai passar sman O melhor da favela tem Malvadão Vai passar sman Vai passar sman Vai passar sman Já que o bagulho é putaria Ritmo novo pra todas novinha Que tá assanhadinha Vai que ela deixa, ela gosta Isso deixa ela excitada Chegar pertinho dela e mandar essa parada E mandar essa parada Encosta nela e sarra Encosta nela e sarra É só menino Se a menina gosta É o bonde do rodo O melhor da favela tá aqui, cara Esse é o canal Favela do rodo Tem jeito não, porra, não tem jeito É aqui, é aqui mesmo, cara Pega aí, pega aí Seu canal favela do rodo, porra Só pega aí, pega as melhores aí O meu mano de ursinha É pra pô na troca de tiro Pega o ar, pega o ar Caralho é muito tiro Quebra tudo, segue bom Pega o ar, pega o ar E dá um rajatão Pega o ar, é, voa aí E dá um rajatão Paralho é muito demais Mas essa é a tropa do titi É só moleque bom de dedo É pra brilhar, droga aí Só moleque bom de dedo O nó não tem arrego O nó não tem segredo Antes de chorar O melhor da favela tá aqui, cara Deixa o canal Favela do rodo É pra pô na troca de tiro De bem é pra luzinha É pra pô na troca de tiro Babão é pra luzinha É pra pô na troca de tiro Daqui é pra luzinha É pra pô na troca de tiro Pujo, pujudo O caixote é pô na troca de tiro O meu mano de ursinha É pra pô na troca de tiro E se tu não acredita, vai pegando uma visão Essa é a tropa do titio, tipo afeganistão Queita vagabundo, queita vagabundo O melhor da favela tá aqui de caralho Esse é o canal, favela do rosto Queita vagabundo, queita vagabundo É a tropa do titio Onde chega a parada